Você tem que entrar com tudo, né? Daí você pode entrar mais pesadinho e é nesse momento que eu vou entrar 100% em cripto novamente. E depois vão dizer que é sorte. É sempre assim, cara, eu já ouvi e é engraçado, né? Eu já acompanhei tantas vezes as mesmas coisas que eu já vejo naturalmente os ciclos se repetirem, né? E aí depois, mais pra frente, vai estar lá. Quando o William Bonner estiver falando de Bitcoin a 100 mil dólares, aí sim os amigos e pessoas novatas vão querer estar entrando e aproveitando esse mercado. O pessoal está perguntando por que a NTX está caindo muito porque as altcoins estão caindo, pessoal. Não é só a NTX, é as altcoins no geral, o mercado de criptomoedas no geral está derretendo, né? Está em tendência de baixa. Estamos prestes a perder este suporte importantíssimo e trazer mais queda pela frente, tá? Então é um suporte importante que provavelmente vai ser perdido em breve ou que pode ser perdido em breve e que se for perdido a gente vai ter mais queda aguda nas altcoins, tá? Mas, cara, isso aqui pra mim é fase de depressão, tá? Percebam como... Olha só que interessante, né? Aquele desenho que eu trago pra vocês do Market Cycle, né? Ele é o mesmo... É de um livro de 1980. Ele é um livro antigo já. E olha só que interessante, né? Se a gente conseguir estruturar aqui, olha só como isso aqui realmente é uma fase de capitulação. Aqui foi uma fase também depressiva. E olha como nós estamos em depressão, né? Nós estamos exatamente, cara... Exatamente, olha só. Eu vou trazer pra vocês de novo a imagem pra vocês verem como é interessante. Olha aí, ó. Né? Teve o fundo duplo ali da raiva, depois a fase da depressão. E nós estamos na depressão, cara. Nós estamos... O gráfico ali é praticamente a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Então nós temos aqui a complacência. Aqui, ó. Complacência aqui do mercado. Né? Tivemos algumas altas no meio das ondas. A queda de capitulação que aconteceu na metade do ano passado. Depois uma recuperação trimestral. Aí depois uma queda aos pouquinhos. O mercado faz fundo. E agora ele tá andando em depressão. Essa depressão... É nessa depressão que as pessoas começam a falar que o Bitcoin morreu e assim por diante. Então nós estamos vivendo exatamente o mesmo que o ciclo de mercado, né? Projetado aí por um livro antigo, tá? E temos ainda a mesma coisa, ó. Ou seja, estamos, pessoal, na fase de contração máxima. Né? A fase de contração máxima antes da expansão. Porque o que é que enriquece? Enriquece você comprar e plantar, né? Comprar bem na fase de contração máxima, que é a fase que nós damos, para pegar a expansão. E aí com a expansão você muda de patamar de vida. Né? A expansão é quando entra a euforia, a insanidade, o dinheiro infinito, e assim por diante. Então aproveitem esse período aí porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse período longo aí de depressão, tá? Mas eu acredito que vai durar até março, abril do ano que vem, ou final desse ano aí. Certo? Vamos ver aqui. Não vi medo ainda, por isso acho que cairá mais. Ah, por isso que eu comentei sobre o CoinMarketCap lá. Quando é que é o fundo? O fundo vai ser quando tiver uma última grande queda forte, que seria a capitulação final, seria o último ponto de exaustão dos vendedores. E quando o FIER ficar em 10 pontos aqui, ó. Tá 39 agora, tá caindo um pouquinho mais, ó. Então quando ele chegar a 10 pontos, seguido de um momento de queda muito forte, você tem que entrar com tudo. Daí você pode entrar mais pesadinho, e é nesse momento que eu vou entrar 100% em cripto novamente. A gente teve uma parte nesse momento com o FTX, né? Acho que a gente chegou bem perto desse FIER da FTX. É, da FTX a gente chegou no 10 porque capitulou, né? Ele chegou no 10. Só que agora é a capitulação da depressão. Ou seja, é o ponto final da queda da depressão. Aí ele vai estar FIER 10 nessa fase atual. E aí sim, é o último fundo do BTC, na minha opinião. E depois nunca mais a gente vai conseguir comprar tão barato quanto antes. Cara, pra mim, tá assim. Eu falo que eu gosto do momento. Esse é o momento que eu mais gosto do mercado. Que é o momento que a simetria ela é muito boa pra qualquer coisa, cara. É o momento que até comprar Bitcoin traz uma boa simetria. Porque normalmente se você tá num meio de um ciclo, você não tem aquela simetria que todo mundo remete no mercado de cripto. Agora, cara, esse é o momento que realmente qualquer coisa que você compra te dá uma simetria interessante. Então, pra mim, é o ponto de aproveitar esse momento de simetria, esse momento de liquidez, esse momento de desinteresse, e o momento que saem as informações interessantes, tipo, coisas como, cara, um ETF, The Black Rock, Fidelity, não fazer preço no mercado. Uma stablecoin da Paypal não fazer preço no mercado. Qualquer uma das notícias, dessas notícias que a gente falou aqui, se tivessem num contexto de bull market, todas elas teriam impactado muito positivamente no mercado. E a gente não tá no contexto, então só pelo fato de a gente não estar no contexto, isso não foi precificado. precificado. Mas é um dado momento, quando a gente voltar, tudo vai ser precificado e aí vai ficar um negócio meio interessante. Exatamente. O Jovem Monkey Crypto perguntou algo sobre quando tendência de bull começará na sua opinião. Eu acredito que 2025, na virada de dezembro pra janeiro de 2025. Então, dezembro de 2024 pra janeiro de 2025, na minha opinião, vai começar o bull market. Antes disso, eu acho que o mercado vai fazer aquela alta que é a alta pós-depressão, que é essa daqui, que é o disbelief, que é a descrença, fase da descrença, que é o mercado tá subindo e as pessoas duvidam que o mercado vai subir. Por que demora tanto a psicologia do mercado? Porque as pessoas elas pensam sempre em resolver os problemas da vida delas no curto prazo. As pessoas, elas superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo. É sempre assim. Então, só que a gente tá se aproximando já do longo prazo, né? Ou seja, a gente vai entrar aí praticamente três anos com o mercado entre quedas e lateralidades e retomada de alta num semestre só. Então, eu acho que o 2024 vai ser o ano do disbelief, que é o da descrença de que o mercado vai voltar a subir algum dia. Que o mercado vai estar subindo aos pouquinhos, lentamente, que faz o movimento oposto da depressão, que é aquele movimento de alta aos poucos, que é uma alta devagar e essa alta devagar é, geralmente, a fase de disbelief, que é a fase em descrença. Aí vai aumentando as demandas. Quando o mercado romper os 60 mil dólares por unidade de Bitcoin, aí começa a euforia. Aí começa o bull market, que eu acho que vai ser entre novembro e dezembro do ano que vem ali, principalmente na troca entre dezembro e janeiro. Geralmente, nessas fases que começa o bull market, porque o bull market em si seria, o bull market em si começaria quando ele romper os 68 mil dólares, que é o topo anterior. Mas até 20 mil, até, de 20 mil dólares até 60 mil dólares, você já triplica o capital. Essa triplicada já é a fase do disbelief. Porque o bull market mesmo, que é a euforia, que é aquela alta infinita, a realmente mais para frente. E, cara, vai acontecer de fato o bull market quando eles voltarem a imprimir dólares, porque a expectativa é que o Fed, depois que chegar a 2% da inflação novamente, eles voltem a ligar as impressoras de dólar. No momento que eles ligarem a impressora de dólares, quando a inflação estiver controlada a 2%, a gente vai ter 10 trilhões de dólares para serem emitidos nos próximos 10 anos. E aí, isso vai ser o principal drive de alta do mercado de cripto, que não significa que não vai ter correções, que não vai ter bear market. Vai ter bear market ainda, mas, provavelmente, a gente vai ter uma alta muito considerável nos próximos 10 anos, que vai dar uma oportunidade muito boa de mudar de patamar de vida. Seria, basicamente, o momento que cripto se torna mainstream. Acho que, assim, o próximo ciclo, ele é o ciclo que ele constrói cripto mainstream. A gente já teve o primeiro ciclo de cripto institucional. Eu, particularmente, não acredito num próximo ciclo sem a entrada de capital institucional. Não acho que isso existe. Por isso que eu sou cético enquanto a gente tiver juros no patamar alto de a gente não ter o início de um bull market. E agora, para mim, a próxima etapa é a gente ter essa reversão de juros, o institucional tem interesse em cripto e esse ciclo, seu ciclo, que coroa cripto como mainstream. Hoje, todo mundo já ouviu falar sobre cripto. Agora, eu acredito que no próximo ano, daqui a quatro anos, se a gente estiver fazendo uma live, a gente vai estar falando que todo mundo já utiliza cripto de alguma forma ou já começou algum processo de utilização, já tem alguma noção. A maior parte das pessoas vai ser familiar à ideia de utilizar cripto. Hoje, é familiar ao termo cripto. Em 2018, se a gente voltasse, ninguém nunca tinha escutado o cripto. Na vida hoje, a maior parte das pessoas já escuta. Agora, a gente vai para a fase que a boa parte das pessoas utiliza. Acredito que é o próximo passo dentro de todo o processo que a gente está vivendo. Exatamente. O questionamento do Rayan em relação à cripto foi a utilidade e liquidez. Sim, eu cheguei a ver o vídeo que ele estava falando sobre usar grandes reservas, de você conseguir sacar. Porque lá na Europa está rolando exatamente isso que ele escreveu aqui. Que na Europa várias corretoras estão tendo dificuldade de negociação para ter liquidez. Só que daí, cara, o que você faz? Você tenta negociar um P2P com um shake ou com alguém de Dubai. Em Dubai, você já consegue ter bastante liquidez em dinheiro negociando P2P. Também com nigerianos dá para trocar por dólares também. Tem grandes mercados P2P que são bem fortes. Aqui no Brasil mesmo também a galera já é bem forte. E sim, teria que ter a facilidade da liquidez das corretoras para que o mercado fique mais líquido. Com certeza. Só que ela, só que esse mercado, principalmente Bitcoin em si, ele foi criado para não ter a necessidade da existência de uma corretora, que nada mais é do que um intermediador que ganha nas taxas e age muitas vezes como um banco. Inclusive, quando for proteger o seu capital, sempre que quando for comprar a BTC, manda na tua carteira com a tua chave privada. Porque enquanto deixa na corretora, a corretora, o Bitcoin está sobre a posse da chave privada da corretora, não está na sua posse. Então assim, hoje o IP2P ele é muito forte, tem várias plataformas de IP2P aí no mundo todo que você consegue também estar utilizando. É uma questão basicamente apenas de fazer pesquisa e procurar por essa opção, principalmente quem mora na Europa. Mas ali na Europa essa regulação, ela tem os bloqueios temporários, aí depois eles voltam atrás, aí eles já liberam de novo, aí eles liberam para outra corretora nova e assim por diante. Então, vamos ver com calma o que vai acontecer aí. Cara, e outra coisa, dependendo do jeito que você está fazendo, você consegue assim, se você bater na mesa de uma OTC de uma corretora grande, por exemplo, pega uma OTC de uma Cracker de uma Coinbase, você vai conseguir essa liquidez, muito provavelmente. Porque é a forma que os fundos grandes operam, o cara já viu a operação de 5, 10 milhões, vai 2 milhões de dólares, tranquilo em OTC assim, sem dor de cabeça, sem uma única remessa no exterior. Então, eu não imagino que seja um big deal, se você, é óbvio, mas aí você tem que ter contato ali dentro de uma corretora grande, você tem que, cara, estar limpo, vamos colocar assim, você tem que estar tranquilo para fazer KYC, todo o processo, que é um processo meio chato, é um processo meio burocrático, mas existe liquidez, se você for utilizar um serviço como uma Coinbase, Prime, ou uma OTC da Cracker, você conseguiria ter essa liquidez também. Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu estou gostando, cara, é o canal lá dos gringos que está voltando a crescer aos pouquinhos, é do Ivan, até que já está crescendo de novo, o canal dele tinha parado, literalmente, de visualização, mas já está aumentando a demanda, já está ficando bom, o Vantec é foda demais, e eu estou felizão aqui da vida, que o Demun, ele botava, tipo, bem mais pessoas ao vivo, e agora, olha só, nós estamos com 2.800 pessoas ao vivo, enquanto que o Demun está com 363, e no Boom Mart, o Demun, porra, ele estava botando, tipo, meu, muito mais gente ao vivo, sabe, então eu estou bem feliz que, tipo, a gente conseguiu manter uma base grande de pessoas, de brasileiros, que estão aguentando a baixa, aguentando a queda, e competindo com canais gringos, canais que falam inglês, que atingem um número maior de pessoas, e basicamente é isso, né, estamos aí com quase 3.000 pessoas, eu só queria agradecer a vocês todos aí aguentar, uma sexta-feira, 13, depois de dois anos de queda infinita, a gente está conseguindo ainda colocar muita gente para ver ao vivo, parece ser muito, olha só o mainstream, o mainstream aqui, a guerra, os caras 60 mil assistindo, está vendo? Isso aqui é positivo, pessoal, enquanto tem 60 mil pessoas assistindo o negócio, né, é um tema que é a guerra de Israel, todo mundo está falando sobre isso e tal, mas recorrentemente as pessoas ficam ocupando o tempo da cabeça delas nisso, a gente está aqui estudando um negócio para comprar na baixa e vender caro para essa galera desses 60 mil que estão assistindo lá, quando eles voltarem aqui no Boom Market, são eles que vão trazer liquidez para os resilientes que estão aqui, né, é uma transferência dos pacientes para os, dos impacientes para os pacientes mesmo, basicamente é isso, e parabéns, vocês são da turma dos pacientes, extremamente pacientes, na verdade, né, é isso, aguentar, 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 aguentar dinheiro para caralho, como é que é? Não, aguentar um ciclo de mercado é muito punk, cara, assim, você passar dois, três anos não vivendo o resultado é pesado, especialmente para quem ainda não viveu um ciclo, quem não conseguiu concretizar um ciclo, por exemplo, a gente conseguiu concretizar um ciclo, a gente conseguiu já ter estabilidade, talvez o ciclo de bear não doa tanto assim na gente, a gente dói porque, pô, a gente produz conteúdo, a gente tem todo o processo e tal, tem alguns impactos mais amplos, vamos colocar dessa forma, mas agora para quem ainda não viveu um ciclo de alta, por exemplo, o cara que entrou em cripto em 2020, 2021, e está aguentando até agora, cara, talvez seja o processo mais difícil, agora eu acho que o único ponto que essa pessoa não pode errar é, cara, você já viveu um ciclo, você já perdeu dinheiro, estude, compreenda e principalmente crie estratégia para realizar seu dinheiro no próximo ciclo, não tem esse apego, que eu acho que muita gente tem no ciclo de alta de, ah não, vou ficar para sempre nesse mercado, não cara, saiba os momentos de realizar, saiba o momento de sair, saiba o momento de assumir risco, agora por exemplo, é o momento que das pessoas que acompanham de cripto, que entendem cripto, todo mundo está assumindo risco, faz sentido, simetria está boa, cara, quando a gente tiver com Bitcoin batendo 100 mil dólares, vai ser o momento que a gente vai ter que ter a calma para virar e falar, pô, talvez agora está aqui um ponto de realização capital, então eu acho que também é importante ter essa dimensão, então você faz parte de ser resiliente, eu acho que a coisa que mais existe, mais difícil de fazer no ciclo de baixa é comprar, e a coisa mais difícil que existe no ciclo de alta é vender. Exatamente, isso tu falou perfeito, a coisa mais difícil, cara, nesse ciclo de baixa é querer comprar, um ativo que tu vê derretendo, e lógico, agora já derreteu bastante, mas ainda tem espaço, sim, para derreter um pouco mais, mas é aquilo que eu falei, eu acho que 20 mil dólares ou 19 mil, 800 dólares é um excelente preço para o ETC, o preço atual, 25 mil dólares, já é um excelente, excelente preço para longo prazo, e depois vamos dizer que é sorte, é sempre assim, cara, eu já ouvi, e é engraçado, eu já acompanhei tantas vezes as mesmas coisas que eu já vejo naturalmente os ciclos se repetirem, e aí depois mais para frente vai estar lá, quando o William Bonner estiver falando de Bitcoin a 100 mil dólares, aí sim os amigos e pessoas novatas vão querer estar entrando e aproveitando esse mercado, enquanto elas deveriam estar hoje já aproveitando e comprando, basicamente é isso. Aí faz parte do processo, eu lembro da minha vez que eu apareci falando sobre Bitcoin no Jornal Nacional, aconteceu no ciclo de alta, agora no ciclo de baixa ninguém nem quer saber a opinião, é normal, faz parte do processo. O CryptoBlinders vai ser oficialmente fechado, não vai mais existir o CryptoBlinders depois, então o link do CryptoBlinders eu deixei com o desconto, já eu baixei o preço, é o último preço final do ano, ele vai estar no ar para as pessoas estudarem, mas ele não vai ser mais vendido. Sobre o CryptoBlinders, é para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, e querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade e position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado e cripto. e aí,